Olá, bom dia! São 10 horas e 55 minutos na capital amazonense. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Agora, o programa da comunidade. Hoje é terça-feira e nós estamos ao vivo, direto dos estúdios da TV em Tempo, para levar até você, da capital e do interior, as principais informações da sua comunidade, do seu bairro e do seu município. É sempre um prazer tê-lo conosco. Ligue, participe, denuncie, interaja com a equipe do programa da comunidade. Os telefones estão na tela e eu faço questão de repeti-los aqui para você. 3307-3951, 3307-3952, tem o 8177-296. Este é o nosso WhatsApp. Lá você envia sua fotografia, seu vídeo, o seu áudio, sua sugestão de reportagem, que é sempre muito bem recebida pela equipe de produção do programa Agora. Você que nos acompanha na Zona Norte, na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Oeste da capital, aquele bom dia muito especial de toda a equipe que faz o programa agora, com imagens da câmera robô do programa da comunidade. Também quero desejar um dia muito especial para quem nos acompanha em Parintins, em Tefé, em Manaquiri, em Careiro Castanho, aqui pertinho da gente, no Careiro da Vásia e você aí de Iranduba e de Manacapuru. É claro que também nós trazemos sempre na abertura do programa Agora, o programa que tem a cara da sua comunidade, as informações do Agora Impresso, o jornal comunitário que traz além das informações do seu bairro, do seu município, também as informações aqui da capital do Brasil e do mundo. Você sabe, sempre fica muito bem informado acompanhando todas as edições do Agora Impresso. A edição de número 911 já está nas bancas desde cedo e você acompanha em detalhes as manchetes do Agora Impresso aí na sua tela, que dentre todas as informações, traz também muita oportunidade e promoção. Uma delas, você já sabe, é Semanas Premiadas por Tempo Indeterminado. A sua criatividade vale prêmios. Acompanhe só no recado. Começou mais uma grande promoção com o apoio do Agora. Semanas Premiadas. Seja criativa e concorra a um super prêmio toda semana. Tem armário de cozinha, fogão, geladeira, moto e muito mais. Para participar é facinho, facinho. Recorte o cupom vindo junto com o seu jornal Agora, preencha com seus dados e responda a pergunta da semana. A resposta mais criativa leva o prêmio. Participe! Toda semana tem um prêmio diferente. Semanas Premiadas. Uma promoção com o apoio do Agora. Além, é claro, de você acompanhar todas as informações no Jornal Agora Impresso, vou trazer para você uma outra informação importante, que sempre está contida no Portal em Tempo em www.entempo.com.br. Bota aqui na minha tela, Cristiano Loureiro, as informações do Portal em Tempo. Você fica sempre conectado nas principais informações da capital, do interior, do Brasil e do mundo, com o Portal em Tempo e todos os nossos parceiros. Portal em Tempo, que vai estar passando aqui a Ingrid para você que está em casa acompanhar todas as informações. Hoje eu vou destacar uma em especial. Vou pedir para a Ingrid abrir essa informação que muito me chamou a atenção no início da manhã de hoje, que é a seguinte. Homem é atacado por carneiro e sofre fratura lombar. Está aí no destaque para você uma das informações que você acompanha no Portal em Tempo. E eu queria saber que história é essa desse homem ter ficado com uma fratura, com uma lesão, depois de ter sido atacado por um carneiro. Carneirinho, meu amigo, isso é verdade? Te peguei, né? É claro que é verdade, meu amigo carneirinho. Só que esse é um carneiro do mal que atacou o homem e deixou ele com uma fratura na região lombar. Olha, rapaz, esse carneiro, vamos respeitar, tem força. O caboclo marcou e acabou sendo vítima do carneiro do mal. É uma informação verídica, aliás, que você acompanha em destaque no Portal em Tempo. Coloca lá na homepage para mim, por favor, Ingrid, para a gente mostrar mais uma vez aqui um panorama geral das informações que você, é claro, que tem acesso à internet, vai ter em detalhes acessando www.emtempo.com.br, que também traz informações sobre o panorama nacional das eleições, com um dos destaques que é o que Marina decide apoiar a Écio Neves no segundo turno da corrida presidencial. Está aqui no detalhe. Abre aí, Ingrid, por favor. Ingrid, vai abrir aqui a informação e assim a gente vai encerrar essa chamadinha aqui do Portal em Tempo. Lembrando a você, www.emtempo.com.br, meu amigo carneirinho, fique atento, porque você é um carneiro do bem e não vai fazer igual ao carneiro do mal. Emtempo.com.br, fique ligado com a gente. Está na hora agora dos destaques de hoje do programa da Comunidade. São 11 horas em ponto na capital amazonense. Olha, nós começamos com esta. Um guindaste destruiu carros e casas na zona leste da capital. O acidente foi na pista da raquete, no Nova Vitória. O caminhão pode ter perdido o freio. Duas pessoas acabaram feridas e ao longo desta edição do Agora, vamos trazer todos os detalhes deste susto enorme e de muitos prejuízos para os moradores da zona leste da capital. Combate ao tráfico, quadrilha, que agia na BR-174, acaba presa. O grupo ameaçava moradores e tinha base na comunidade Ismael Aziz. E agora parece que fica com cara de choro. Resultado de quem faz o tráfico de drogas na capital. Também trazemos destaque de trânsito, morte na estrada. O policial militar é vítima de acidente de trânsito enquanto voltava de Autazes, no interior do Amazonas. Outras duas pessoas acabaram feridas. O programa da comunidade também destaca Parto na Avenida. Mulher dá a luz na Avenida Constantino Nery, em frente ao Terminal 1. Após ser liberada por maternidade, ela esteve no Instituto da Mulher para dar à luz, reclamando das dores do par. Só que o médico fez uma avaliação errada, liberou a grávida, que acabou dando à luz nas proximidades do Terminal 1 da Constantino Nery. Além disso, tem todas as informações da sua comunidade. Vamos trazer informações também da programação especial da Semana da Criança. Daqui a pouco a Tatiana Sobreira entra ao vivo com a gente, trazendo todas essas informações. E você de casa, olha, já pode avisar todo mundo. São 11 horas e 2 minutinhos. A partir de agora, ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, o Cristiano Loureiro vai soltar a vinheta, porque já está no ar mais uma edição do programa da comunidade. Solta aí, Cristiano! 11h05, já de volta ao vivo, para trazer para você as dicas muito especiais da minha amiga Márcia Lasmar. Pois é, Amaral, sabe que aqueles recados espetaculares, só a gente aqui no programa é que dá, né? E eu quero falar com você que está aí ligado no nosso programa. Você sabia que não existe melhor investimento do que em educação? Estudar é o que garante que você possa dar uma guinada na sua carreira profissional, mudar de vida e ganhar mais por isso. Quer escrever a sua história? Não, e você pode. Faça já a sua graduação em um grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso. A partir de R$ 139,00 mensais. Vou repetir, hein? A partir de R$ 139,00 mensais. Assim fica muito fácil estudar e conseguir um emprego que sempre sonhou. Está esperando o quê? É a sua chance de escrever a sua história. E aqui você pode, não perca mais tempo. É hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. Na Unip você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para 0800 725 0045. Inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br. E o melhor, as inscrições são gratuitas. Chegou a sua vez. Venha para a Unip e melhore de vida. Porque aqui você pode. Amaral. Obrigado, Marcia Lasmar. São 11 horas e 6 minutos. Você que nos acompanha em casa. Quero agradecer muito a sua audiência em mais esta edição do Agora, o programa da comunidade. E neste momento, eu gostaria de convidar você que está aí do outro lado, nosso telespectador, para participar de um debate sobre acidentes de trânsito envolvendo veículos pesados, veículos de carga. Talvez você que nos assiste aí na Zona Oeste de Manaus, na Compensa, no Santo Antônio, no São Raimundo, não saiba. Também você que está aí na Zona Norte, na Cidade Nova, no Santa Etelvina, no União da Vitória, no Lago Azul, não tenha conhecimento. Até você mesmo, que está assistindo o programa agora no Educandos, ali próximo ao Amarelinho, na Feira da Panaí, nunca tem ouvido falar da Rua W. Mas eu vou contar para você onde é esta rua e, principalmente, o medo que ela traz para moradores da Zona Leste de Manaus, especificamente para aqueles que moram no Nova Vitória. Essa rua tem causado inúmeros problemas. E ontem, um acidente envolvendo um caminhão guindaste acabou levando um susto enorme e, por pouco, não se transformou em tragédia. O que nós vamos falar aqui é que, muitas vezes, a falta de manutenção, a falta de imperício, de responsabilidade e, às vezes, até uma decisão errada que o motorista toma na hora de conduzir o seu veículo por um local inapropriado pode se transformar em uma tragédia, e vou dizer para você, de grandes proporções. São 11 horas e 8 minutos. Uma dessas decisões erradas, que pode ter sido também uma falha mecânica, causou um acidente, que ontem atingiu três veículos, um caminhão e dois carros e duas casas, por pouco, não se transformou em mais uma tragédia por conta de acidente envolvendo o veículo pesado aqui na capital. As informações vêm do Nova Vitória, Zona Leste da capital e os detalhes você acompanha comigo na tela do Agora. O acidente foi por volta das três e meia da tarde. O guindaste, com capacidade para 40 toneladas, atingiu dois carros, um caminhão e duas casas. O motorista perdeu o controle do caminhão guindaste enquanto descia esta ladeira. O trecho é considerado perigoso e de intenso trânsito de veículos pesados. Em menos de 24 horas, este é o segundo acidente. O primeiro foi aqui. O micro-ônibus atingiu o muro da escola. Por sorte, só motorista e auxiliar sofreram ferimentos leves. O proprietário de um dos veículos atingidos explica como escapou de ser esmagado. Nós estávamos do lado do carro, inclusive estava eu e mais algumas pessoas, até que a chave do carro. A gente saiu do lado do carro, o guindaste saiu com uma bala passando. Foi um livramento de Deus na nossa vida, entendeu? Aí está aqui o prejuízo do carro, o prejuízo da casa. Outro dia, aconteceu a mesma coisa com esse carro aqui do vizinho. Foi destruído, totalmente destruído e a empresa não ressaciou o seu proprietário. O guindaste só parou depois de destruir parte desta casa. Um susto muito grande porque eu não estava aqui. Tinha acabado de sair da minha casa para fazer compra, porque eu tenho um pequeno comércio aí, né? Está todo destruído, entendeu? Aí quando eu chego para comprar minhas mercadorias, quando eu chego, minha família liga. Porque o carro tinha entrado dentro da minha casa de novo. E é a segunda vez isso aí. Técnicos da empresa responsável pelo veículo avaliaram os prejuízos. Deve ter perdido o freio, não sei como é, não sei isso. A segurança está vindo aí para analisar direito o que aconteceu. A empresa deve assumir a responsabilidade dos prejuízos? Com certeza. Segundo os moradores, este já é o quinto acidente envolvendo veículos de carga na ladeira de acesso à pista da Raquete só este ano. São muitos os acidentes registrados nesta área da Zona Leste da capital. E a gente não tem como separar o trânsito de veículos pesados dessa área porque é uma área do distrito industrial. É uma área de intenso trânsito de carretas, caminhões pesados, veículos que transportam os insumos para o trabalho realizado nas indústrias do distrito e do polo industrial de Manaus. No entanto, a gente está falando de uma área residencial que tem um número de acidentes fora do normal comparado a outras áreas de Manaus. Só este ano, segundo os moradores, não são dados oficiais do Manaus Trânsito, por exemplo, que até o momento em que a nossa equipe esteve lá não apareceu no local. Até parece que a Zona Leste da capital não é atendida pelo Manaus Trânsito porque eu senti falta de agentes de trânsito organizando o tráfego naquela área da capital enquanto se entendia como o acidente aconteceu. É um problema seríssimo. Tem uma ladeira, tem uma ladeira que precisa de um apoio. Essa ladeira dá acesso à pista da raquete. Só que o motorista, ao invés de usar uma rota mais segura, prefere subir a ladeira, prefere enfrentar o ladeirão, ou subindo ou descendo, do que fazer uma rota maior, uma rota mais extensa. O resultado é que isso tem causado um sério transtorno e levado medo para esses moradores. Até agora não teve um acidente com vítima fatal e a gente agradece a Deus por isso. Porque não tem como agradecer, por exemplo, ao órgão de trânsito, que não faz nada, que nem no momento em que o acidente acontece... Abre uma imagem aí, Cristiano Loreto. Tá aqui, ó. Você consegue ver comigo aqui um marronzinho nessa área da capital? Mas não tem, meu amigo. Parece que é uma área esquecida. Parece que é uma área que sofre uma pane. Uma área que tá em branco. Uma área que não se reconhece como sendo uma área de expansão da cidade de Manaus. Quero lembrar que o Nova Vitória é bairro. Já foi absorvido pela Prefeitura de Manaus. A Prefeitura já está entrando lá com obras de infraestrutura e asfaltamento. Portanto, o Manaus Trans também precisa agir nessa área da capital. Essa ladeira fica próxima a uma escola, próxima a uma área de intenso comércio, a ladeira da Rua W, que faz o entroncamento com a pista da raquete. E volto a dizer, não existe sinalização, não existe orientação ao motorista que transporta cargas nessa área para que evite o local. E inúmeros acidentes já foram registrados aí. Inúmeros. Esse aqui, na minha opinião, foi o maior até agora. Cristiano, volta essa imagem, por gentileza, e prepara pra mim o que disse o proprietário do veículo. Tá aí, essa imagem. Segura essa imagem pra mim aí, Cristiano. Coloca no geral pro telespectador que tá em casa. Entender por que que eu tô falando tanto desse assunto. Você tá vendo lá onde tá o caminhão escrito Tomiase, que é a empresa responsável pelo Guincho? Coloca no geral aí, Cristiano, telespectador de casa entender. Depois dali, tem um barranco, meu amigo. Se esse caminhão guindaste não tivesse parado nessa casa, ele teria descido barranco abaixo e sabe Deus o que teria acontecido com as dezenas de famílias que moram ali. É uma preocupação enorme. Um veículo pesadíssimo, com capacidade pra 40 toneladas. E volto a dizer, não é a primeira vez, não é o primeiro acidente. Fico aqui me perguntando, quantos mais serão necessários para que se tenha uma providência imediata disciplinando o trânsito de caminhões, carretas, naquela área da capital? Por pouco, vou dizer mais uma vez, por pouco, o dono do carro, que foi esmagado, o carro ficou completamente esmagado, por pouco ele também não foi esmagado. Por sorte, como que por um milagre de Deus. Porque ele acabava de sair do veículo quando o caminhão guindaste desgovernado passa, passa, leva o carro dele e atinge uma casa, uma casa ficou completamente destruída e parcialmente destruída ficou essa outra casa aqui. Prepara aí pra mim, Cristiano Loureiro, o que disse. Esse aí, diretor, esse que tá aparecendo aí, que a gente tem aqui no retorno, esse aqui é o da empresa. Ele disse... Mas pode falar aí, pode soltar o que disse o responsável pela empresa. Coloca aí. Deve ter perdido o freio, não sei como é, não sei isso. A segurança tá vindo aí pra analisar direito o que aconteceu. Deixa continuar, deixa continuar. Assumir a responsabilidade, os prejuízos? Com certeza. É o mínimo. É o mínimo que tem que fazer a empresa é assumir a responsabilidade. Quero deixar claro outra coisa, outra situação. Esse tipo de veículo aqui precisa de uma permissão especial para rodar na cidade de Manaus porque ele está além das dimensões permitidas para o trânsito dentro da capital. Seja no distrito industrial, em qualquer área, em qualquer perímetro da cidade de Manaus, esse tipo de caminhão guindaste com capacidade para 40 toneladas, que supera as dimensões e o peso permitido, precisa de autorização especial para rodar. Quero saber cadê a autorização especial. Quero saber cadê o Manaus Trans que não estava no local. Tem telespectador na linha do programa da comunidade, falando de lá do Nova Vitória? 11h16, vamos falar com o telespectador que está à linha do programa agora, neste momento, pela nossa linha vermelha, 11h17. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Juan. Juan, seja bem-vindo ao programa. Seja bem-vindo ao programa agora. Nós estamos falando da questão desse caminhão aqui, mas muitos outros acidentes já aconteceram aí, já foram registrados pelos moradores e que estão com medo, porque essa ladeira é um perigo, não é verdade? Exatamente. Exatamente. Mas aqui está perto do Evo. Aqui também, antes de acontecer esse acidente, já aconteceu vários acidentes aqui nessa descida e tem dois colégios também aqui, asfaltaram e sumiu as faixas de pedestre, para a gente atravessar com as crianças aqui, a maior confusão também. E o negócio aqui está feio. É complicado mesmo, é complicado. 11h17. Olha, teve um acidente, 24 horas antes desse acidente aqui, teve um outro, micro-ônibus, perdeu o freio e foi parar no muro da escola de tempo integral. É trânsito intenso de carreta, não tem sinalização. Faixa de pedestre que foi pintada já apagou. Eu não sei por que apagou, parece que foi pintada com cal. Só pode, porque depois da chuva não tem mais faixa de pedestre. Coloca para mim as imagens, Cristiano, do muro, do muro da escola. Logo depois da passagem do repórter. Tem as imagens do muro da escola, que 24 horas antes, foi parcialmente destruído por um micro-ônibus, que subia a ladeira da Rua W, perdeu o controle, deve ter tido algum problema no freio e foi parar no muro da escola. Um problema sério, um problema sério que precisa... Tem mais um telespectador aí? Linha verde do programa agora, o senhor Antônio está falando com a gente. Bom dia, senhor Antônio, seja bem-vindo. O senhor viu algum marronzinho por aí, agindo, disciplinando o trânsito? Não, não, nesse horário não tem ninguém. Nesse horário estão tudo mais grandes que o lado do campo. Senhor Antônio, faça uma gentileza. Diminua um pouquinho o volume da sua TV. Diminua só um pouquinho para que a gente consiga lhe compreender melhor. Me escute apenas pelo telefone, que o senhor vai ver que vai ficar bem melhor aí para o seu retorno também. 11h19, falo com o senhor Antônio, que está por telefone, direto do Nova Vitória. Senhor Antônio, seja bem-vindo mais uma vez. Retome o que o senhor falava com a gente. O que eu quero falar é que, nesse horário que aconteceu esse acidente aí, entendeu, e não tinha nem o marronzinho na área, por conta desse acidente aí, o azulzinho não resolve nada. O marronzinho não resolve nada, porque estão tudo mais grandes circulares, multando o caso. Dos demais do Zazão até o mutirão, entendeu, é bota e causa uma nação, é multando os casos que estacionam lá. E aí, quando acontece um negócio desse, ninguém resolve. É verdade. São 11h19min. Está aí o telespectador que mora no Nova Vitória, conhece a área, sabe muito melhor do que eu que esse é um problema sério que precisa ser resolvido e até agora não foi. Fique imaginando se esse guindaste tivesse passado direto e atingido as casas que ficam logo embaixo na área de barranco. É um verdadeiro absurdo. 11h20min. Me dá as imagens do muro da escola, Cristiano Loureiro. Olha como ficou o muro da escola de tempo integral, que fica também ali na área da pista da raquete, a pelo menos 100 metros. Essas são imagens 100 metros distantes ali da área onde o guindaste acabou batendo. Era o muro de uma escola de tempo integral. Um veículo, um micro-ônibus, 24 horas antes acabou perdendo o controle, para você ter ideia de como é comum esse tipo de acidente naquela área, na ladeira da Rua W, que dá acesso ao João Paulo. Mais uma vez, fico aqui questionando Manaus Trans, que tenha uma política intensa de fiscalização nessa área da cidade. Esse tipo de veículo não pode trafegar, não pode rodar sem autorização especial. Ele tem que ter uma autorização especial e, principalmente, dizer para onde ele vai se deslocar. Esse deslocamento dele precisa ser planejado. Tem que ser planejado e, pelo visto, a empresa planejou errado. O motorista tomou a decisão errada de utilizar essa área de ladeira. O veículo é pesado, os freios não suportaram e está aí o prejuízo acumulado. Agora, a empresa precisa arcar com os prejuízos de todas essas pessoas, precisa arcar com os prejuízos e, principalmente, repensar o trajeto que ela tem para se deslocar com esse tipo de veículo pesado aqui na capital. Tem mais telespectador na linha do agora. São 11 horas e 21 minutos. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Com quem eu falo? Antônio. Antônio, você fala de onde? Eu falo aqui do Grande Vitória. Muito bem. Antônio, você conhece bem essa situação. Se você mora no Grande Vitória, sabe que essa é uma área em que o trânsito de veículos pesados é intenso e o número de acidentes também, não é? Eu passo todos os dias nessa área. Eu trabalho numa empresa próxima, passo todo dia. E é muito complicado. O fluxo de crianças vindo do colégio, o carro baixando a saladeira, lotação, ônibus, é muito complicado. E aí está faltando uma situação, porque, como você falou, graças a Deus não tinha acontecido uma situação pior do que essa daí. Ontem, quando eu passei, eu presenciei isso aí que aconteceu. É muito complicado mesmo. Não falta, mas nós, trans, tomar um certo cuidado maior sobre essa área. O fluxo de crianças aí desse colégio é muito grande. Pelas atravessárias, elas têm que contar com a boa ação de alguns motoristas para que parem para aquela espaço. É muito complicado mesmo essa área. Verdade. Obrigado pela sua participação. São 11h23, tem mais telespectador. Desta vez, na linha vermelha do programa da comunidade, telespectador que prefere não se identificar, mas foi testemunha de outro acidente envolvendo veículo de carga. Bom dia, seja bem-vindo. Como é que foi esse acidente? O que o senhor viu aí também nessa área? É, Amaral, é o seguinte, eu não vi totalmente, mas eu acho que na hora, quando aconteceu, eu trabalho e passo nessa área quase todos os dias, eu creio que foi a chuva, entendeu? E essa descida, ela é uma descida muito perigosa. Então, o que eu quero deixar no ar é que o Manaus Trans tome uma providência antes que aconteça uma tragédia, entendeu? Já vim dizer que quase aconteceu, só que não teve vítima, entendeu? Semana passada, uma cegonha engatou no meio da ladeira e ficou preso. E o cavalinho se está de todo jeito engatando a cegonha para atirar, entendeu? É uma área muito perigosa. Ficou o alerta aí para o Manaus Trans. Muito bem, obrigado pela sua ligação. São 11 horas e 24 minutos. Olha, se eu abrir o telefone aqui, para todo mundo que mora nessa área ali do Nova Vitória, do Grande Vitória, do João Paulo, e que tem acesso, que consegue andar ali naquela área, que é uma área escolar, é uma área de intenso comércio, ou seja, tem muita gente andando por ali e precisa de uma atenção especial. Não é possível que com as estatísticas, com o número de acidentes que tem sido relevante, o Manaus Trans não adote uma política de fiscalização e de sinalização efetiva para esse local, que é o cruzamento da Rua W, onde fica a ladeira, com a pista da raquete. Tem que fazer, tem que tomar uma atitude imediata. É uma tragédia anunciada. A gente está falando de um veículo muito pesado, que ontem à tarde atingiu três outros veículos, atingiu um caminhão, dois carros e duas casas. Por muita sorte, quase que por um milagre, não aconteceu uma tragédia. Apenas o motorista e auxiliar que estavam no caminhão guindaste sofreram ferimentos leves. Agora, quantos acidentes mais teremos que noticiar para que uma providência seja tomada? Estou aguardando o Manaus Trânsito tomar uma providência e mandar aqui para o programa da comunidade uma nota de esclarecimento à população, dizendo quais serão as medidas. Quero saber quais são as medidas a serem adotadas. O que vai fazer? Você vai colocar só sinalização, você vai colocar um marronzinho, você vai disciplinar e desviar o trânsito da ladeira. Tem que tomar uma atitude. São 11h25. Eu estou recebendo aqui no programa agora, por todas as nossas linhas, inúmeras ligações. O telespectador está participando com a gente sobre esse assunto e reclamando, e reclamando com razão. Meu amigo, isso aqui é a imagem... Segura essa imagem aí, Cristiano Loureiro, na tela do agora. Isso aqui é a imagem de um guindaste com capacidade para 40 toneladas. 40 toneladas é o que ele consegue levantar e suportar de peso. É um veículo extremamente pesado, que precisa de autorização especial para rodar na cidade, no perímetro da cidade de Manaus. E que ontem, por uma falha mecânica, por uma imperícia do motorista, acabou sem controle, atingindo um caminhão, dois outros carros pequenos e duas casas. Prejuízo material para quem mora no Nova Vitória, prejuízo psicológico para quem não consegue mais andar naquela área, com medo, porque a qualquer momento pode passar um veículo e tirar a vida da pessoa. Prepara aí, Cristiano Loureiro, o que disse o motorista do carro, que no momento em que ele saiu do veículo, o carro dele foi atingido pelo caminhão guindaste. Prepara aí, para você ter ideia, telespectador, do quão danoso é para o sistema psicológico de uma pessoa passar por uma situação como essa. é prejudicial, a pessoa, imagina, escapa por pouco de ser esmagada por um caminhão que tem capacidade para 40 toneladas. 11h27, solta aí na tela. Nós estávamos do lado do carro, inclusive estava eu e mais algumas pessoas, está até aqui a chave do carro. A gente saiu do lado do carro, o guindaste saiu com uma bala passando. Foi um livramento de Deus na nossa vida, entendeu? Aí está aqui o prejuízo do carro, prejuízo da casa. Outro dia, aconteceu a mesma coisa com esse carro aqui do vizinho, foi destruído, totalmente destruído, e a empresa não ressaciou seu proprietário. O guindaste. Você está vendo aí, está falando de um pai de família que escapou por pouco de ser esmagado. A gente está recebendo ligações de toda a cidade. Quando eu comecei esse assunto, eu conclamei aqui os telespectadores que estão na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Leste, na Zona Oeste da capital a participarem conosco pelo telefone. E eu sabia que isso ia chamar a atenção de muita gente. Sabe por quê? Porque se eu for falar de ladeira, que motorista insiste em subir com um caminhão pesado, a gente vai ter exemplos no São Jorge, a gente vai ter exemplos no Santo Antônio, na Compensa. Isso eu estou falando só de Zona Oeste da capital. Se a gente for para o Educandos, vai ter exemplo. Se for para a Colônia Oliveira Machado, vai ter exemplo. Se a gente for lá para a Zona Norte da capital, para a Cidade Nova, para o Manor, vai ter exemplo. No Santo Etelvina tem exemplo também. Enfim, em toda a cidade de Manaus existem áreas, existem ruas, existem zonas que esse tipo de imprudência é cometida. E sem nenhuma fiscalização continua acontecendo isso. As empresas de transporte e logística precisam se planejar de maneira melhor, precisam tratar de construir rotas, de traçar rotas seguras, para que os seus veículos consigam transportar os seus bens e valores, sem causar danos à população, danos materiais e danos físicos também. Isso passa por uma política intensa de proteção ao trânsito. Não adianta fazer campanha e dizer conseguimos reduzir as mortes no trânsito, se não se consegue uma coisa elementar, que é disciplinar o trânsito de veículos aqui na capital amazonense. Volto a dizer, não se consegue, porque se se alcançasse um resultado como esse, a gente não via um veículo de tamanho porte fazer um estrago que fez ali na zona leste da capital e não ter a presença do órgão de trânsito disciplinando no dia seguinte. Não tem. Eu desafio o Manaus Trans a dizer que tem um marronzinho nesse momento, lá no Nova Vitória, na pista da raquete com a Rua W, disciplinando o trânsito em uma área escolar e principalmente de intenso trânsito de pessoas, porque também é uma área comercial. Não tem. E o telespectador é prova disso. O telespectador que está acompanhando o programa agora, nesse momento, no Nova Vitória, é prova de que um dia depois do acidente, ou seja, 48 horas depois de dois acidentes nesta área da capital, não tem agente de trânsito tratando de fiscalizar e disciplinar o trânsito naquela área da capital. Isso é um absurdo e precisa mudar e precisa mudar rapidamente antes que vidas sejam perdidas pela indisciplina e imperícia de empresas e motoristas que insistem em trafegar em áreas que desafiam a estrutura do veículo e principalmente causam estragos como esse que nós estamos mostrando aqui. São 11 horas e 30 minutos. Vou mudar de assunto no programa da comunidade, mas eu não mudei de ideia. Veja bem, mudei de assunto, mas não mudei de ideia. Estou aguardando Manaus Trans com uma resposta sobre o que vai fazer na zona leste da capital, especificamente nessa área que tem sido alvo de inúmeros acidentes envolvendo veículos pesados. Você continua ligando para a gente, participando do programa agora, o programa da comunidade, que é feito com a sua participação intensa. Quero mandar um beijo, um abraço muito especial. O beijo vai para a Josiane, lá de Parintins, que está ligadinha com a gente. Alô, Josiane, prepara aquele tambaqui, Josiane, porque esse beijo vai para você e para toda a sua família. O que é, diretor? Está querendo se escalar no tambaqui da Josiane, lá de Parintins, está acompanhando a gente, não tem para ti, não, diretor. Josiane, prepara aquele mapará assado. Alô, Parintins, um abraço especial da equipe do programa da comunidade. Quero mandar um abraço também muito especial para os meus amigos e telespectadores que nos acompanham lá na comunidade São João do Tupé. Alô, Tupé, abraço especial do programa agora. Está todo mundo ligado com a gente na pessoa do seu Jaumir Matias, que por muito tempo foi líder comunitário lá na comunidade São João do Tupé. Alô, seu Jaumir, aquele abraço especial de toda a equipe que faz o agora. Quem mais, diretor? Quem? A Joyce e a Camila estão acompanhando a gente de onde? Não disseram o bairro? Joyce e Camila, sei que vocês estão acompanhando a gente. Recebam um abraço especial. Da próxima vez, vocês digam o nome do bairro, que a gente faz questão de falar aqui também. Nesse momento, você de casa vai acompanhar uma daquelas dicas muito especiais da minha amiga Marcela Asmar, que já chega aí, trazendo para você o recado dela de todos os dias. Marcinha, é contigo. Pois é, Amaral, tenho aquela dica especial para o pessoal que está em casa. Varicel Comprimidos, o produto mais vendido para o tratamento das varizes hemorróidas, agora apresenta Varicel Creme. Varicel Creme não é um simples creme para as pernas, não. Varicel Creme alivia as dores, sensação de peso e cansaço das pernas. Varicel Creme, quando comparado a outros cremes para varizes, é muito mais eficaz, porque Varicel Creme age profundamente e na causa da dor. Já Varicel Comprimidos age de dentro para fora, combatendo os sintomas das varizes, melhorando a circulação, diminuindo o inchaço das pernas. Agora, com Varicel Comprimidos e Varicel Creme, você tem o tratamento completo contra as varizes. E não esqueça, Varicel Comprimidos também é indicado para o tratamento dos desconfortos causados pelas hemorróidas. Você encontra Varicel Creme e Varicel Comprimidos em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse farmácias Angélica e Farmabem. Varicel tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Volto contigo, Amaral. Obrigado, Marcelo Asmar. Você de casa, obrigado pela audiência. Ainda nesta edição do programa, agora vamos trazer as imagens do descaso. Quando um médico erra, o que acontece com a paciente que está prestes a dar à luz? A mulher sente dores de parto. O médico diz que não se trata disso. Libera a paciente que dá à luz em plena Avenida Constantino Nery, Terminal 1 da Constantino. Daqui a pouco a gente traz este caso em detalhes na tela do Agora. Obrigado pela audiência. A gente volta já.